Longas filas de espera, tumulto nos terminais, tem até confusão na hora do embarque ou desembarque. Essa é a rotina enfrentada por quem depende do eixo Ayanguera. São cerca de 100 veículos em circulação. Parece muito, mas a frota é velha e insuficiente para transportar cerca de 180 mil passageiros por dia. Qual que é o maior problema hoje do eixo Ayanguera? É tumulto, muito cheio, então as pessoas ficam muito oprimidas ali dentro dos ônibus. Poucos ônibus e muitos passageiros? Muitos passageiros. Lotação na parte da manhã, com os funcionários que tem que trabalhar, muita gente aqui. Agora não tem ninguém, mas mais cedo é muito lotado. Nos fins de semana e feriados, a situação, segundo o usuário, é ainda pior. Seguindo sábado aqui é horrível. O quê? Um ônibus. Poucos ônibus? Os ônibus se estiverem ali, mas eles não liberam. Espera quanto tempo no sábado? Pouso menos duas horas, uma hora e meia ou duas horas para entrar um ônibus, para ir para a rua. No final de semana piora? É horrível. Tem que ficar aqui no terminal? Tem que ficar no terminal até liberar. Idosos e deficientes sofrem ainda mais. Em uma das plataformas do eixo Anhanguera, acompanhamos esse cadeirante. Mesmo na área especial, ele só embarcou graças à nossa ajuda. Só no terceiro ônibus ele conseguiu entrar. Bom, e muitas histórias que a gente encontra aqui ao longo do eixo Anhanguera, é o caso do Elismar. Ele é cadeirante, ele estava aqui nessa área, que está ali, embarque prioritário. Tem ali a área para gestantes, pessoas com algum tipo de deficiência. Só que ele ficou aqui, o ônibus parou, o pessoal desceu, embarcou e ninguém te ajudou a embarcar. Não, infelizmente, só tem esse funcionário que puxa a rampa para fora, no terminal Padre Pelar, no horário de pico. Saiu do horário de pico também, se eu for lá, eu tenho que levar alguma pessoa assistente para estar me acompanhando, ou eu não embarque. E aí o que acontece? Tem que ter alguém para puxar a rampa do ônibus para que você possa entrar com a cadeira. Sim, para passar com a cadeira, porque a distância entre a plataforma fixa e o ônibus é longe. Não dá para passar com a cadeira. Ou seja, eu estou independente por estar em uma cadeira motorizada, ao mesmo tempo eu fico preso. Agora, eu vi que o ônibus parou aqui, o ônibus justamente o que eu desci, mas o ônibus foi embora ou você não conseguiu entrar? Sim, foi embora, não conseguiu entrar, porque não tinha alguém para puxar a plataforma para trás. E aqui tem alguém que você pode pedir ajuda, procurar alguém aqui para te auxiliar ou não? Funcionário não, normalmente a gente usa, utiliza a boa vontade dos próprios passageiros que ajudam a gente, mas de funcionário da Metrobruz que dá assistência, não. Vamos aguardar aqui então, olha aí, está chegando mais um ônibus, nós vamos ver, talvez agora vendo a câmera. Talvez agora vendo a câmera, alguém pode ajudar. Olha aí, a rampa é essa aqui, o motorista parou bem longe, a rampa é essa, mas como ela ficou lá do outro lado, o ônibus fechou. Moço, só um minutinho, vai um pouquinho aí para frente, para o cadeirante entrar, vamos tentar ajudar o Elismar aqui. Vai um pouquinho, a rampa, olha aí, o motorista nem presta atenção nisso aqui, vai um pouquinho para frente, moço. Olha aí, vamos tentar ajudar, é isso todo dia, Elismar? Todo dia, todo dia. Aí, aí, passou, passou, mas olha aí, não tem jeito, é aquela ali é a porta, olha lá, essa aqui é a porta que o Elismar deveria entrar, ou seja, o motorista mesmo com a gente pedindo aqui, ele não ajudou. Não, é, infelizmente, por falta de preparo, sei lá o que que acontece, aí ele parou lá, ele parou antes, agora parou depois. Ou seja, já dois ônibus que passaram aqui, o Elismar ficou sem conseguir embarcar, porque eles não param, né, com a rampa em frente à área de embarque prioritário. Se eu vou para um hospital, eu perco uma consulta. Quanto tempo em média você fica aqui esperando? Ah, é igual você viu aí, já passou dois ônibus, vai saber o que que vai acontecer com o próximo. Às vezes você espera passar quantos ônibus aqui para embarcar? Três, quatro. Até ter um que tem uma boa vontade de parar? A consciência de saber que a gente está aqui e o local de parar, o local da rampa é aqui. E olha que a gente está ali, ó, o André vai mostrar mais uma vez, embarque prioritário, está a placa, o Elismar está nessa área, né, olha aí, tem uma área toda cercada, né, tem uma área toda cercada aqui com grades. É, bem visível, não tem como o motorista falar que não vê essa área aqui prioritária, mas infelizmente pessoas como o Elismar acabam ficando aqui muito tempo aguardando a boa vontade, né, de um motorista parar aqui para facilitar o embarque, né. É uma, é mais um dos problemas enfrentados pelas pessoas que dependem aqui do transporte coletivo em Goiânia. Agora está vindo mais um ônibus ali, vamos fazer o teste, viu, Elismar? É o terceiro ônibus aqui que a gente vai ver se o motorista vai parar aqui para o Elismar entrar ou não. Bom, essa aqui é uma mulher que está dirigindo, olha aí, ó, mais uma vez, mais uma vez não parou. Ali, ó, a porta fica de lá, André, fica lá do outro lado e parou no lugar errado, né, olha aqui, ó, as pessoas, parou aqui para as pessoas descerem no lugar, é prioritário, ou seja, a motorista parou no lugar errado, deveria parar, por gentileza, chega para frente para o cadeirante entrar, por gentileza, olha aí, ó, a motorista parou, as pessoas desembarcam misturando aqui com as pessoas prioritárias. Olha aí, ó, só pedindo ajuda, vai, vai, pode ir, vai, vamos auxiliar, já que não tem funcionário aqui da Metrobus, um pouquinho, aí, aí, tá bom, tá bom. Agora, boa sorte, viu, Elismar? Agora, como é que faz aqui? Tem que jogar ela para cá. Alguém ajuda aqui? Não tem nenhum funcionário da Metrobus aqui para ajudar. Olha aí, ó, olha aí, ó, é esse trabalhão toda vez, agora o Elismar finalmente vai conseguir entrar. Boa viagem! Obrigado, vai na televisão, hoje foi mais rápido. Olha aí, ó, foi a terceira, o terceiro ônibus que parou aqui, tá, obrigado, viu, pessoal, obrigado. Só com a ajuda dos passageiros, o Elismar conseguiu entrar e depois que a gente, obrigado, viu, motorista, obrigado aí. Ou seja, os motoristas aqui do transporte não têm preparo para lidar com as pessoas que têm deficiência aqui, ó, porque eles param no lugar errado. E aí, o cadeirante, a pessoa que tem algum problema de locomoção, acaba tendo dificuldade aí para embarcar. Apesar da presença constante da polícia e até do batalhão criado para dar segurança aos passageiros, os criminosos não dão trégua. Você foi assaltado? Já, nos bondeões, principalmente. Como é que foi? Vai, o cara chega com arma, assim, armada e passa tudo, você tem que entregar a bolsa. E pior que na hora que você vai fazer a ocorrência, se sente rosé que se sente ladrão, né, um ladrão sempre. Qual é o maior problema do transporte, na sua opinião? Falta de segurança. Já foi assaltado? Não, mas você já precisa ir em várias coisas, né, os outros, tem uns que até droga usa dentro do ônibus, não respeita ninguém, você não tem segurança nenhuma. Qual é o horário de maior problema? No horário de pique, de manhã e tardinha. Então, os ônibus superlotados, aí acontece de tudo? Ah, acontece de tudo, de tudo que você pensar. Já foi quatro vezes que me roubaram já. Já roubaram quatro vezes? Já. Deve-se os ônibus aí. O bandido chega e mete a mão. Mete a mão. Aí eles empurram na porta aí, ó, de uma vez, nada, sai aqui pelo lotão e aproveita e mete a mão no bolso. Mas nada irrita mais os passageiros que os ônibus que quebram no meio do caminho. Cenas assim viraram rotina no eixo Anhanguera. Esse vídeo mostra os passageiros retornando para o terminal a pé. O ônibus quebrou. Mais um episódio que tá acontecendo dos eixos. Quer dizer, quando a gente fala que a gente merece atenção, ninguém dá atenção pra gente aí, ó. Esse ônibus aqui quebrou em uma plataforma. Mais um ônibus quebrado, ó. Mais um pra coleção. É, andar no eixão exige mesmo sacrifício e muita, muita paciência. O grande problema e a maior reclamação dos passageiros é justamente nesse momento aqui, ó. É o momento do embarque. E olha que nós estamos gravando aqui já por volta das 10 horas da manhã. No início da manhã, nos horários de pico, a situação é ainda pior. Nós vamos tentar embarcar nesse aqui pra gente acompanhar um trecho, né? Olha aí, ó. Crianças, idosos, pessoas de todas as idades têm que se espremer pra conseguir entrar. Mas esse é apenas um dos problemas enfrentados pelos passageiros que dependem aqui do transporte no eixo Anhanguera. Vamos ver se a gente consegue um espacinho aqui. É todo dia isso aqui? Todos os dias. É até mais cheio, hoje tá vazio. E olha que nós estamos o quê? Gravando 10 horas da manhã. Mais cedo é pior ainda? Mais cedo é pior ainda. Salve quem puder aqui? Salve quem puder. As linhas de extensões, elas ficaram piores ainda? Muito pior. Aqui pra Goianira? É, sai um 10 e 10, depois um 11 e 10. Eu saio de serviço 10 horas da noite, cheio em casa meia-noite. Então, na verdade, é esse sofrimento todo dia? Todo dia. E aqui as pessoas com mais idade, né, não tem preferência nenhuma, né? Não, tem não. De jeito nenhum. É em pé mesmo? Em pé mesmo, se quiser. Viajar. A senhora já teve algum problema, um acidente dentro do ônibus, alguma coisa assim? Ainda bem que graças a Deus não. Ele aqui que um dia quase caiu. A porta abriu do outro lado. A porta abriu? Abriu o contrário. Eu tava escorado e ele sempre abriu de cá, né? Quase que caiu. Se não cair, eu garrei aqui, ó. Menor tem que cair de costa. Bom, e é na hora da descida, e que muitas vezes acontece, não só o tumulto, mas um vão como esse aqui, André, olha aqui, ó. Nesse caso, o ônibus parou bem pertinho aqui da plataforma, não tem tanto problema. Mas é muito comum os ônibus pararem mais afastados, e aí acontecem acidentes de passageiros, inclusive, caírem aqui nesse vão. Mas um outro problema, né, que os passageiros vêm enfrentando, é a grande quantidade de ônibus do Eixo Anhanguera que estão pegando fogo. Isso é um problema que vem atrapalhando a viagem e colocando em risco a segurança de quem anda no transporte coletivo. Levantamento feito pelo jornalismo da Record TV mostra que no ano passado, cerca de 10 ônibus pegaram fogo ao longo do Eixo Anhanguera. Só na primeira semana desse ano, temos vídeos de pelo menos três veículos em chamas. Nesse vídeo feito por passageiros, o ônibus biarticulado aparece em chamas. Os bombeiros foram acionados para combater o fogo. Esse outro ônibus pegou fogo próximo ao Terminal Padre Pelágio. Moradores da região filmaram o veículo em chamas. Com o extintor, o motorista conseguiu controlar o incêndio. Parte da frota do Eixo Anhanguera teria sido trocada em 2014. A maioria dos ônibus teria sido adquirida em 2010. Esse flagrante mostra dezenas de passageiros na porta da Metrobus, empresa pública que administra o Eixão. O ônibus que eles estavam pegou fogo. O jeito foi esperar outro veículo sair da garagem. E justamente tudo no mesmo lugar, né, cara? Porque só entrar nessa ruinha aqui para pegar já 0,60, ou uns pega fogo, uns quebra. Esse aqui pegou fogo quando passava pela Vila Regina, a poucos quilômetros do Terminal Padre Pelágio. Os passageiros tiveram que descer. Olha o ônibus da Metrobus pegando fogo aí, galera. De acordo com a Metrobus, não existe previsão para a troca da frota de ônibus do Eixo Anhanguera. Diante da frota velha, sucateada, da criminalidade e principalmente da superlotação, os passageiros reclamam. O ônibus quebrado, é quente, quando chove molha tudo. E fora, quando a gente puxa lá o trenzinho, né, o motorista não para na parada certa. O maior problema que existe aqui em Goiânia é a falta de informação. O ônibus quebrado, ontem mesmo nessa linha Anhanguera, que eu tive que resolver vários negócios, fui lá na Avenida Aguera, na volta, contei cinco ônibus quebrados dentro do Eixo. O problema é muito grande aqui. É muito grande, muito grande. É muito grande, muito grande.